Os principais concorrentes ao governo do Estado cumprem compromissos de campanha hoje. Os postulantes ao Palácio Iguaçu, que conseguiram pontuar nas últimas pesquisas de ação de voto, continuam percorrendo o Estado em agendas da campanha eleitoral. Olha só, o candidato do PDT, Ricardo Gomides, esteve reunido pela manhã com os candidatos do partido em Maringá. Durante a tarde e a noite, Gomides participa de uma caminhada pelo centro da cidade de Canção com a candidata a deputada estadual, professora Ana Lúcia. O governador Ratinho Júnior do PSD, candidato à reeleição pela manhã, fez despachos internos no Palácio Iguaçu. Agora à tarde, ele tem atendimentos e reuniões agendadas internamente com sua equipe. Às oito da noite, ele participa de um culto na Igreja Assembleia de Deus em São José dos Pinhais. O candidato pelo PT, Roberto Requião, concedeu entrevistas e teve reuniões com lideranças de Santo Antônio da Platina de manhã. À tarde, ele vai viajar para Ibaiti, Venceslau Brás, onde se reúne com lideranças e concede entrevistas. À noite, parte para a Jaguaria Iva em encontro com apoiadores. A candidata do PSOL, professora Ângela, não informou a agenda de campanha desta sexta-feira. Seis horas... Seis horas não. Eu vejo dezesseis. É a vontade de ir embora no sexto. Não, deixa eu contar. Eu já pedindo desculpa antecipada aos nossos ouvintes. Veja, eu vejo ali... Eu estou acostumado a fazer jornal de manhã, daí eu vejo sete. Só está o sete na frente. Agora eu vejo dezesseis, eu só olho seis. Então, é dezesseis. É quatro horas e quatorze minutos para reforçar. Então, desculpe desde já. Posso realizar um sonho? Claro, vai lá. Repita. Não, não vai de novo. Vamos fazer direito, então. Quatro e quatorze. Repita. Quatro e quatorze. Aí, ó. Agora somos jovens, pan-raiz. Tem ouvintes aí, né, escola? Tem ouvintes, sim, aqui na nossa live, participando. William Ramios, tem o tio Valeta Motoboy, o Clauarte Oliveira, ainda incomodado com as sessões lá no Congresso Nacional, que a gente vai apurar, colocar uma lupa um pouco maior em cima desse assunto. Clauarte, obrigado pela sua participação e pela sua opinião. E aqui no WhatsApp já estamos recebendo algumas mensagens, são áudios que a gente vai ouvir durante o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente registra todas as participações. Mark. Você está ouvindo na Jovem Pan News, RN Opinião.